Olha, ontem nós anunciamos aqui que seria divulgado o resultado do último levantamento de infestação do mosquito da dengue em Maringá. Mas eu já adiantei ontem mesmo, quando falei desse assunto, que alguns municípios aqui da região já vivem uma situação preocupante, uma situação de epidemia. A notícia boa para Maringá é que o número caiu. Só que eu me preocupo quando eu dou esse tipo de notícia, porque aí vem o relaxamento. Ah não, tá tranquilo, a situação tá sob controle, então vamos descuidar. Não, não dá pra relaxar. Quer saber por quê? Vem comigo aqui, vamos ver o resultado da reportagem. Pode rodar. Dona Zeli cuida diariamente da casa e também do quintal. Apaixonada por flores, olha de uma em uma para que a água das regas ou chuvas não fique parada. Ah, eu cuido, né, porque se cada um cuidar do seu quintal, não vai ter dengue, porque se eu vejo uma vazia, qualquer lugar que eu vejo uma tampinha que acumula água, eu tiro ela do lugar. O neto dela, o Paulo Ricardo, mandou algumas fotos tiradas do quintal do vizinho. Nelas é possível ver baldes, caixas de isopor, garrafas com água, algumas descobertas. Alvo fácil para que o mosquito deixe os ovos. Como ele já teve dengue hemorrágica, está preocupado. Já tem mais de anos já, porque a casa aqui era alugada, como eu já disse pra você, e a gente sempre vem aqui, né, vinha pegar o lugar dos inquilinos, vinha dar uma olhadinha, arrumar alguma coisa, e ele sempre reclamando ali do vizinho, das latas, da água parada, da dengue, e de muita fumaça também, que ele coloca fogo ali atrás. E sempre quando o fiscal entra aqui, ele vai até lá no fundo de casa, olha tudo, só que sempre quando vai ali, eu acho que não entra, ou eles, sei lá, fingem que não estão em casa. Os cuidados com o ambiente onde se vive, o quintal principalmente, são essenciais, e sinal de que a saúde, ela está em primeiro lugar. Só que muita gente não tem essa responsabilidade. Diante disso, a Secretaria de Saúde do município divulgou um levantamento, o quarto no ano, sobre o problema da dengue no município de Maringá. No quarto levantamento realizado neste ano, o índice médio de infestação caiu, é de 1,2%. O menor resultado de 2019. Sempre o último lira do ano, ele tem um índice de infestação mais baixo. Nesse caso de Maringá, foi 1,2%, que é um risco intermediário. Por quê? Porque é um período de menos chuvas. Eu tenho menos chuvas, eu tenho menos água parada, eu vou ter menos larva. Mesmo com a queda na infestação, a preocupação continua. De janeiro a outubro, Maringá registrou 990 casos positivos da doença. Foram 3.762 notificações e duas mortes. No mesmo período do ano passado, foram 15 confirmações e 1.147 notificações de dengue. O levantamento aponta ainda que cinco regiões da cidade concentram 30% dos casos. Nos atendimentos nas unidades básicas de saúde, foram 80 registros no Quebec. O Portal das Torres teve 66 casos, Grevilha 59 e Alvorada 1 e 2, com 42 casos. Tem bairros que 87% foi encontrado lixo. Esses criadores estavam lixo no lixo dentro do quintal. E os nossos trabalhadores, seja gente comunitária de saúde e endemia, eles vão uma vez por mês na casa dessas pessoas, eles não vão todo dia. Então, é um alerta à população. Estamos trabalhando, mudamos a forma de visitar, mudamos a forma de apresentar, mas o usuário, a população, precisa fazer o cuidado, que é limpar o seu quintal. A limpeza que a dona Zeli faz é para cuidar dela e também dos outros. Nós temos que cuidar de nós e cuidar dos outros também. É a mesma coisa do trânsito. Você está dirigindo lá, você tem que cuidar de você e dos outros, dos doidos que vêm.